Estado grave, atriz Maidemal, que foi encontrada na quinta-feira após três dias desaparecida. Maida de Jaimo, muito bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Pois é, a atriz Maidemal, de 31 anos, ela continua integrada em estado grave, porém estável no Hospital das Clínicas em São Paulo. De acordo com o boletim médico mais recente, ela ainda está precisando de suporte intensivo. O novo boletim vai ser divulgado hoje, no fim da tarde. Lembrando que Maidemal chegou a ficar desaparecida por três dias e, na quinta-feira da semana passada, foi encontrada desacordada num hotel da capital paulista. A polícia conseguiu o endereço de onde a atriz estava após contato com o motorista por aplicativo. O homem disse que levou Maidemal sozinha até o respectivo hotel, mas sem mais detalhes. Os agentes precisaram arrombar a porta do quarto para resgatar a atriz, que estava com vários ferimentos pelo corpo e sinais vitais fracos, substância tóxica. De qualquer forma, o caso segue a investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Maidemal é conhecida por papéis em séries de redes de streaming. Atualmente, ela interpreta É o que Maravilha numa produção que conta a história de Silvio Santos. Volto com vocês. Obrigado, Mayra. Bandeirante 735. Os fatos. As notícias.